Olha só, tá soltinha também, ao mal a gente encosta a broca, já solta, ó. Vou trocar a rotação, esse ladinho aqui é o ladinho que incomoda ela sempre, olha só Olha que toque, bastante pele aqui, olha só, tá saindo tudo. Ela é sensível, por isso ela esta mexendo os dedinhos, mas não dói né Nilva? Sim. Ela é delicada. Por isso que a gente passa o ácido para sair, a pele e a gente não precisa acupucar. Limpinho. Vamos avaliar assim, ver se sobrou alguma coisa, depois da broca. Ó, essa curvinha aqui que incomoda ela, ó. Então, a gente tem tratado só com ácido para não lesionar, que a pele dela é muito fininha, porque ela não tinha quase nada ali. Ó, tá soltando já, olha aqui ó, ó. Tô com a broca já solta. Esse fungo nesse canto aqui, tava lá na distal, olha só, tá quase curadinho. Bem aqui na ponta, olha só como a unha já tá assadinha. Aqui na distal da unha também, só no cortar já descolou toda essa parte aqui. Ó, fica solto também. Aí aqui tava demorando para sair, ó. Agora quando a gente vira a rotação, certo? Ó. Só com a broca já... Não precisei nem colocar o bisturinho, ó. Com a broca já limpou tudo. Aí agora eu vou botar a órtese de novo, onde a gente tá tratando essa tração para a unha ir para o lugar. Depois de eu tá tratando esse pedacinho de fungo que ainda tem. E assim a gente vai verificando período a período a melhora. Tchau. Tchau. Tchau.